Olha essa câmera de segurança, preste atenção nos animais que estão ali, são três cavalos ali nessa calçada em Senador Canedo. Repare aí que já era o quê? Dez e quase onze horas da noite, de repente afundou ali a fossa e o cavalo caiu ali. Olha o momento que o cavalo caiu, ficou só com a parte de trás ali pra fora. Isso numa calçada, tem um gramado, uma espécie de um gramado onde esse animal acabou caindo aí. E é um problema que nós já mostramos em Trindade, Aparecida, Goiânia, Senador Canedo e agora em Senador Canedo esse fato que chamou a atenção. Divino, boa tarde, traz mais detalhes pra gente sobre esse caso aí. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que estão ligados aí na tela da Record TV Goiás. Aloares, estamos aqui no Jardim das Oliveiras em Senador Canedo. Samuca, mostra aqui. Rua JM 17, quadra 34. Foi exatamente nesse endereço que a égua caiu na fossa e infelizmente morreu. A gente tá vendo nesse momento aí que a fossa foi aterrada, tem muito tijolo e terra lá dentro e esses paletes por cima. Quem colocou foi o dono da casa pra evitar aí novos incidentes. Aloares, ontem à noite estavam aqui uma égua, um cavalo e um burro tranquilamente comendo mato aqui ao redor dessa fossa. Quando a égua acabou caindo, a tampa cedeu e a égua caiu nessa fossa. A Nicleia mora aqui nessa casa. No momento do incidente, Aloares, ela tava bordando e levou o maior susto, né Nicleia? Isso mesmo. Nós tava bordando lá dentro, né? Aí acabou que nós escutou um barulho. Aí meu esposo veio olhar, né? Aí ele falou assim, caiu uma égua lá na fossa. Aí até que nós riu, né? Que nós pensou que era brincadeira. Aí ele falou, não, tô brincando, não, tô falando sério. Aí nós saiu fora pra olhar. Quando nós chegou aqui fora, que nós olhou, realmente. Ela tava enganchada e de repente ela cedeu a fossa e ela desceu junto. Porque até então ela soltava metade dentro da fossa. Ela não tinha caído por inteiro ainda, né Nicleia? Isso mesmo. Soltava metade. Depois ela acabou cedendo junto e a égua desceu, né? Isso mais ou menos umas 10h35 da noite. Aí nós ligamos para o corpo de bombeiros. Aí uns 11h30 eles chegaram aqui, mais ou menos, né? Aí chegaram e passaram a noite toda tentando tirar ela aí até as 5h da manhã. Quando chegou as 5h acabou que ela não chegou a resistir, né? Aí acabou que eles saíram. E ela tinha ficado aí dentro. Aí quando foi mais ou menos lá por umas 9h, chegou mais dois corpos de bombeiros. Aí chegaram vocês, todo mundo, para poder fazer a retirada. Ô Luares, agora esse acidente evidencia aí dois problemas, né? Muito sérios aqui de senador Canedo. O primeiro são os animais, né? Cavalos, éguas, burros, andando tranquilamente pelas ruas. A gente sabe que pode ocasionar acidente, que foi o que aconteceu aqui. O outro problema, ô Luares, é a falta de rede de esgoto aqui na cidade. Apenas 2% da população tem esgoto tratado. O restante das residências é fossas. São fossas, então, aí. A maioria das casas tem essas fossas aí. A gente sabe que são um perigo, representam um perigo para quem trafega aí pelas calçadas. Agora deixa eu voltar aqui na Nicleia para saber dela, se é comum ver esses animais andando aqui pelas ruas, Nicleia. Normalmente, é comum, sempre eles estão aí andando, passa dois dias sem aparecer, depois eles voltam normalmente e mais à noite. Não sei se é os donos que devem soltar para poder se alimentar, alguma coisa do tipo, né? Aí ontem, como que estava chovendo, que ela subiu, acho que não aguentou o peso dela, né? E com a chuva, cedeu. Infelizmente, acabou morrendo. Agora, ô Luares, a prefeitura de senador Canedo mandou uma nota para a gente sobre a questão do esgoto, né? Sobre o tratamento de esgoto aqui na cidade. Ó, a prefeitura de senador Canedo, através da Sanesc, tem feito grande investimento para resolver o problema de saneamento no município, que estão levando água tratada a todas as residências até o início do ano que vem. Os problemas causados pelas fossas serão resolvidos com a rede de esgoto que está sendo construída. A atual gestão assumiu o município com apenas 2% das residências atendidas pelo serviço. A estação de tratamento de esgoto em Gopa foi totalmente revitalizada e estão sendo feitas as ligações de residências às redes existentes. Outras duas elevatórias estão sendo construídas para ampliar a capacidade de coleta e tratamento do esgoto, o que vai diminuir o número de fossas, garantindo mais saúde e melhor qualidade de vida aos cidadãos. Essa é a nota da prefeitura de senador Canedo, Oloares. É, e não é só lá não, viu, Divino? Eu estou recebendo aqui o Rony também mandando imagens de um vídeo, inclusive, que diz que lá na rua RSR07, no setor Recanto das Minas Gerais, região leste de Goiânia, vários animais, pessoal aqui também trazendo informações, vacas, cavalos, né? Aqui, ó, no Jardim do Cerrado também, pessoal reclamando. Avenida Goiás Norte, diz que é cheio de animais ali, ou seja, é um problema realmente muito grave. Esse aqui, ó, estou recebendo também aqui da região noroeste, a Francilene, mandando aqui na região, no Fonte Nova, região noroeste, aqui na foto que ela me manda, vários cavalos, inclusive, Divino, comendo lixo, né? Porque eles passam aí, assim como os cachorros e gatos, rasgando sacos de lixo, né? Em busca de alimento, em busca de comida, isso acaba sendo um problema. Imagina o motociclista, o motorista, vira uma esquina dessa aí, dependendo da velocidade, é uma tragédia certa. Assim como os pontos de ônibus, que a gente já vem alertando, a gente tem a questão dos animais também, e a gente espera, né? O retorno daquelas carrocinhas. Isso aconteceu porque o Ministério da Saúde cancelou, né? Proibiu a utilização do dinheiro do SUS para atender animais soltos, aquela carrocinha que existia antigamente, que recolhia gatos, cachorros, cavalos, aquilo ali, não pode mais funcionar porque o Ministério da Saúde cortou esse bem. Então é preciso rever isso também. Então é preciso rever isso também.